E se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade, me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade, o meu freestyle me fez ter identidade, personalidade, transformação social pra todos os vagabundo Gustavo, pique, vai que começa, só vamos começar essa boneca quando todo mundo joga no pro alto Quando todo mundo tiver com a mão pro alto, barulhinha, aí sim Chega com nós quebrada Aê, levanta a mão caralho Aí sim, hein Vem a sua, ei E só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É, é vai matar ou vai morrer? Infelizmente só vai morrer, só tem uma opção aqui pra você Você é o Gustavo que não representa os homens, pede pro brasileiro vai chorar Gustavo Gomes Desculpa, você bate pra fora, essa rima não é da hora e você não bate nesse beat Cê sabe mano, eu sou a caixa de Pandora, se quiser tomei um fátima, chama pro feat que fica fácil Tipo o Slim já era mano, sua saída e fazendo cê se arrepender de toda sua vida Você é o Gustavo, legal sua rima é monga, pena que você não representa o beat do Jonga E aê mano, e aê Gustavo A rima que cê sabe parceiro que aqui alonga, ele falou que agora eu não represento o Gustavo Tchonga Mas não tem problema, cê sabe par, cê cabuloso, eu vim Gustavo montando a cabra, com a sobrenome eu sou mais nervoso Ou seja, represento eu mesmo, cê sabe que parceiro a minha caminhada aqui nunca fica esmo Cê falou da taça de Pandora, da de Pandora, desculpa parceiro agora, sua rima não revigora Ou seja, cê sabe, a rima não agacha, desculpa que não é taça, mano isso tem uma caixa A caixa de Pandora, cê sabe que agora eu to no apetite, mano rimando desse jeito, cê sabe que Gustavo vai encaixando na caixa Como se encaixa com a caixa no beat Para e para as irmãs de Big Mike Gustavo 1 a 0 Big Mike Terminou, começa, é tudo no seu nome, Gustavo, 30 segundos Eita morra Naima da forma e galera Cê sabe que é o bagulho que eu proceder É foda que agora Gustavo não vai se esconder Mas não tem problema, parça, eu vou passar uma ideia pra você Foi tanto ataque e bosta que foi até difícil de responder Mas vou rimando logo desse jeito, cê sabe que agora eu vou ter que ir fazendo conceito Cê sabe, parceiro, que agora eu vou ter que mandar na pipada Cê tem de nada com nada, por isso que agora eu vou ter que ir chegando, camarada Porque agora eu vou ter que ir fazendo freestyle aqui nessa levada Eu faço freestyle, cê sabe que agora eu gostava, eu venho no último oriundo Fazendo freestyle, cê sabe, tipo o alienígena, moçando o reino de outro mundo Mas vou rimando logo desse jeito, cê sabe que gostava o MC, cê não aguenta os 30 segundos Ninguém calou pra baixo, que isso não é rolê de terceira idade, certo? O geral tá bom pra cima E eu pergunto por que, sendo que tem paciência quando o beat bater Ataque e bosta, meu, isso que você vem dizer Então você é mais bosta ainda porque não conseguiu responder Né não, desculpa te falar, amiguinho, sabe agora que cê fica no caminho Ele fala de taça, mas joga num timinho Cê é São Paulino, a única taça que tá erguendo é a de vinho Né não, mó foda sem erguer um troféu Vai vendo o Gustavo, eu chego tipo um tiro de rapel Você acelera né, cê acelera né não Eu vou calmo porque a prece inimiga dá perfeição Cê sabe muito bem disso, cê viu mano, sai da jaula Devagar, devagarinho o bigão te deu uma aula Barulho parece mais de Gustavo Big Mike Big Mike próxima fase, palmas pro Gustavo família Yeah!